Fala galera, Lodibomba aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Operação Showdown Pois bem, nós vamos jogar aí dessa vez na Tier, National Decks AEG, ah AG, tanto faz né Essa vez tem um time bem legal pra jogar, dessa vez é um time praticamente for ourselves Eu quero embarcar nesses times mais, digamos assim, mais diferentes né Então vamos lá, o time é bem básico, é 6 Arceus, começando com Arceus Stealth Rock, Mesh Coat, Earthquake, Stoney Edge A ofensivar né, pra setuar rocks, a tipo de Ground é muito boa, a coverage de Ground, Ground Rock Ela é simplesmente fantástica, atinge praticamente quase tudo no AG Source Dance, Liquidation, Earthquake, Extreme Speed, Wateryons e Arceus Mano, nunca usei um Arceus Water ofensivo Calm Mind, Arceus Fairy, com Pixie Plate Nós temos Calm Mind O time é praticamente full setup, mano, você tupar rocks e vai, com Calm Mind Judd Man, Arceus Flying Steel também, a Source Dance Iron Head E Source Dancex, o set padrão de A-Speed, Chopper Berry, Arceus Então praticamente essa é a ideia mano, é cê tupar véi, e só, e só aí mano, é cê tupar e só aí Então, vamo, 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 time full nível 1, né, clássico, eu vou começar com o Arceus, o Stealth Rock, a gente acaba com essa estratégia É, mano, um time full LC, versus, um time full Arceus, se mentir isso, full Arceus Então mano, é, é a vida né, Pineapple Ok Earthquake Normal, ele provavelmente vai querer setupar alguma coisa com a Barry Joyce Ok Eu vou dar mais um Rapid Spin, o Stealth Rock, provavelmente eu acho que deve ser Endeavor agora, né O bom é que ele tem Rapid Spin, né É, só deu ruim porque eu posso mesmo setupar a Rock de novo e acabou Acabou a estratégia do cara Ai, véi, se mentir, ó, Earthquake Boom Cotone, hein Eu vou dar até um Maxquake, por causa de, de Protect Aham Easy peasy Lido como um livro, essa aqui já mano, já acabou, já mano Se esse time de level 1 é full Troll demais, véi, full Troll demais Ok, agora um time sério, né Ainda vou botar Sandy, só pra, pra botar sal Então vamos lá, Kyogre, nós temos a Yance, Celestilla e GG It's God Power É Arkeos Arkeos, o poder de, de, primeiro pokémon Pai de todos os pokémons É o poder de Arkeos Agora mais um time aqui Bem, mais um time aqui, véi Só de olhar assim, mano Eu não vejo uma entrada pro Arkeos Water Sword Densa, véi Eu vou começar com o Fairy, porque eu, eu não gosto mesmo do Gliscor Vou dar Calm Mind Substitute, ok Ejuntment E aí, mano, eu vou spamar Juntment, ele vai dar Toxic, Sword Densa, a porra toda É um Arkeos, mais um, com 120 Stab Fairy Pai É, mano, esse, esse, esse vídeo vai ser um, um massacre, mano Vai ser um massacre Se ele entrar com algo special aqui, tipo Togekiss Eu vou dar sim, gente, mais um Calm Mind Oh, boa Judgment É, essa aqui eu mereço, porque eu deixei O cara ainda dá, mete um Nash Plot, mano Coragem demais O Arkeos, mais dois, eu quero mete um Nash Plot Coragem demais, mano Coragem demais Se eu mesmo eu vou clicar Judgment E, véi, não tem entrada pro cara, não, mano Freeze Dry 9%, Judgment Tchau Tá louco, ainda foi um Treat Kill, véi Ainda foi um Treat Kill Cê tá é doido, mano Cê tá é doido Vamo lá, Pinsir Judgment Mega Mega Body Slam com o tipo Flying Nice Ah, me surpreende que o Arkeos não vai dar Sweep O time inteiro dele, mas tudo bem Thunderbolt Então, com a Nude Tchau E o Brave Hour Eu simplesmente posso entrar com o Arkeos que eu quiser E acabar com isso Crash Claw Eu vou entrar com Eu vou entrar com o Steel Acho muito difícil usar o Steel aqui, então Eu já vou pegar uma Kill com ele Olha, não, não, ah, porque ele também deu o... Dynamax Ok Mais um Véi, difícil aqui o IG, mano Mano, o bagulho rancou 15%, véi 15% Cara, como sempre, o Arkeos Ground É simplesmente terror aqui Conceito para Rocks e foda-se Ele vai dar o quê? Decelebrate, ok O Dark Quake Padrão Sem K.O Ele descelebrate Gastos e Move E vai embora Use me Da Magic Coach Para garantir, né Caso seja alguma coisa E Zoot E Bem Aí, agora eu vou fly, mano E Vem Vou fly E dá calmade aqui GG, mano Ele não tem uma entrada fly No time dele O flare não pode ser por coisa, então Eu falto O Z-Move Ele é físico ainda, mano Velho Ele é físico ainda Então acabou Vou dar Max a stream Não Judgment Judgment E Não, The Focular Max a stream E sweep Porque aí eu vou ganhar mais speed Eu vou Ficar mais rápido E é GG, mano Porra, não tá tendo uma batalha Interessante até agora, velho Boom Mais speed E é GG, mano GG Arkeos Powerful Vamos Vamos aí Mais uma Eu vou Acabou, velho Só tem esse time aí Pessoal, joga G E não Não joga G, não Eu tô tipo assim Velho Como assim, velho Cara Eu vou fazer a mesma coisa É a mesma estratégia Judgment E Judgment Super efetivo Mano, eu vou dar earthquake Não vou dar stealth rock Ele não vai ficar Coragem de ficar, mano Desse momento Tchau, tchau Vamos lá Ele ficou Tox Spikes Ok Ele ficou Anker Não tem problema Eu tenho o Arkeos Flying O Arkeos Flying Ele não tem entrada E sim, gente Não tem entrada Então Eu meio que Tanto faz Mas é interessante Ele tentou algo diferente Aqui Tentou algo diferente Não sei do que esperar As vezes Às vezes Às vezes Essa Às vezes Essa Batalha pode Reservar Surpresas Né Nunca se sabe Porque o Arkeos É bem rápido Ele é mais rápido Que você Inclusive Ainda mais Que eu sou Jolly Tchau Goodbye Mano É o massacre De Arkeos Não tem como Mais um Time Troll Puta merda Tá osso hoje Hein, mano Caramba Aí, meu irmão Véi Ah, mais um Eu vejo Não tem A G, mano É muito Zoado, mano Porque demora Pra você achar A batalha Na G Eu tô com essa Conta aqui Porque, velho Na outra Eu não acho Batalha Eu não acho Aí agora, velho Eu só acho Essas porra Dessas batalhas Aí Eu preciso De Esse Corvinite Pode ser um problema Definitivamente Mas, velho O Sword Dance Water O Fairy Principalmente, velho O Fairy Eu tenho o Fire Blast O Simit Mano Estoura o time Dele Completamente Completamente, velho Completamente Então Se não for Forfeit Tem esse detalhe Também Pode ser Forfeit Eu vou Pra não deixar Esse vídeo Muito mala Eu vou Pausar Aí Quando ele fizer Um turno Eu já volto Bem, ele fez A jogada Ele é o que? Iron Defense Cup Ok Só tenho o Fire No meu Eita porra Eu posso perder Pra isso aqui Holy shit Eu já sei o que vou fazer Eu vou Water Eu resisto Eu resisto Qualquer golpe Que ele queira dar Vou dar mais um Eu vou dar Hydro Vortex Que aí vai dar chuva Vai ficar bem Isso não dá crítico Ah não É só o Dynamax Que dá chuva Nossa Derp agora Derp total Roost Caralho Esse Corfinete Vai ser foda A pessoa só dá um crítico E pá Crítico Eu vou dar muita risada Se der crítico Porque o Liquid Deixa uma baixa defesa É Mano Mano Ele tá Abusando do crítico Mano Mano Não é possível Que um Fire Blast Não mata É que ele pode ter Golpe Steel Então Acho melhor dar o Max Flair De uma vez Já Tô com muito medo Dessa porra aí Medo Dessa porra aí Porra Tô com um time de Warseus Perder pra um Perder pra um É Perder pra um Corvinite Com 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 você Com o time Warseus É foda O cara da Dynamax Com um Com uma Peixa defesa Horrível Horrível Ok Cada um Com uma Dynamax É muito OP Principalmente Com o Arceus Sendo Dynamax E o cara Foi embora É Eu já esperava Que o cara Não fosse ficar Que mano Ah Massacrando O cara tá com Monodark Monodark Meu irmão Monodark Mano Só os Massacre Com Massacre De Arceus Christ of Rock Ou da Magic Coach Eu não sei O que ele Pode fazer Pode dar Taunt Ou Tóxico Mas aí tem Synchronize Aí Deu Elas por elas A mesma que ele tenha Hillbell Se ele tiver Hillbell É uma boa Ok Eu vou só Dar Earthquake Poucas ideias Poucas ideias Vou dar Earthquake Pra forçar Ele dar Wish Alguma coisa assim Bem Eu acho que ele vai Recuperar Fazer alguma porra Então eu vou Arceus Ferry Da Judgment Mano Stab Judgment 120 power Eu duvido Que não mate O Umbreon Duvido Ok Porque porra Se ele me dá Toxic Ele mata Meu Arceus Ferry É minha principal Encom Dessa Ele deve ter Gangshot A play Eu vou pro Arceus Steel A play Eu vou pro Arceus Steel Esperando o Gangshot Pode dar super Certo ou super errado Bem Deu certo Porque ele é pro outro Então Tô nem aí Vou meter um Swords Dentro Fim Quero nem saber Se o melhor que ele tem É Water Shuriken Pra Pra me Pra lidar comigo Mano Deu ruim Vou dar mais um Vou dar um Disrespect Total Mano Disrespect Agora Extreme Speed Puf Então nem Eu não preciso Do Stab Da Extreme Speed O louco Meteu o crítico Meteu o crítico Mano Meteu o crítico Iron Red Pode dar Flint Ficcaut Ok Sem problemas Véi Vamo lá Iron Red E DJ Nice Esse aqui Já era Ah pessoal Eu vou dar Extreme Speed Porque isso aqui Pode ter Ele pode mega evoluir Da atentada Sucker Exatamente E lá pessoal Defesa de papel Me dá o teu anel Não brincadeira É Iron Red Fairy Tchau Finalmente Um oponente Finalmente Um oponente Com o time Quebrado Vamo lá Que 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 me Aguarda Ele tem uma gear Eu posso Realmente Uma gear É um Cara Uma gear É foda Nesse time Magirna É foda Nesse time Zassian Eu vou dar Stealth Rock Cara Eu sou um Archeos Ground Não acho que ele vai ficar Exatamente Eu quero Earthquake Eu vou Archeos Steel Acho que ele é o que menos faz alguma coisa Aqui Green Snow Eu nunca tinha visto O Dynamics Do Green Snow Estranho Pra caralho Meu irmão Coisa feia Da porra Ixi Me agarrai quase Draco Mid Ok Pode até Eu vou dar Eu tenho coragem Eu vou dar Sword Dance Meu irmão Iron Red Confia Ele não vai me matar Isso não é Isso não é tão forte Confia Se for Me fudir Mas isso não é tão forte Confia Exato Exato E o fantasma dele Foi pra casa Do caralho Nice Vou dar um Extreme Speed Aqui só pra Dar um dano Se eu eliminar isso Abre muito caminho Pro meu Archeos Então Bem Eu vou Ground E vou dar Earthquake Mano Se eu desse tipo assim Stone Edge Predicando Raikwaza Véi Ia ser a Play do ano Play do ano Eu vou fazer isso Eu acho que ele vai Eu não acho que Eu não acho que O meu Water Simplesmente Sweepa Se ele fizer isso Uhum Uhum Ah mas Eu esqueci né Véi Ah essa porra Verdade O Fairy Não faz muita coisa Eu vou Evitar o Draco O Blizzard Tá porra Judgments Eita porra Sou mais rápido Max Speed Fairy For the win O cara não esperava O Max Speed Eu vou dar até o Max Flare Dessa vez eu vou dar o Dino Max Porque eu acho que ela vai querer ser Tupoff Então mano Poucas ideias aí nessa manguirna E tchau Só porque eu falei O Arceos Flare Não vai fazer muita coisa Só porque eu falei mano Max Flare Também é o Remod Blade Ah é Dá dano dobrado Quando eu não é Max Esqueci disso Bem Eu entro com a Seus Ground Earthquake Earthquake e Xerneas Apesar de que o Xerneas Pode me dar trabalho Porra Mas aí não O cara abaixou meu ataque Meu irmão Me diz que eu tenho Extreme Speed Mano Extreme Speed E o Extreme Speed Stab Estou tranquilo Não há o que temer Não há o que temer Então Mas esse Esse ataque drop Me fodeu mano Me fodeu Bem Vamos que vamos Extreme Speed Max Ataques Eu espero que eu deixe pelo menos Na range do Arceos Ai fodeu Mano Eu racharia Muito bico Se desse um crítico Véi Max Starfall Cara Eu vou jogar na mão Tudo do Arceos Normal Véi Gentlemen Vou jogar tudo na mão Do Arceos Normal Que vai voltar Né É Três turnos Um É Ih fodeu Ah não Voltou Extreme Speed Stab Max Ataques Não é possível Véi Ah Porra Consegui Zernia do caralho Mama Minha pica Tudo Tudo Porque Ele deu Ele decidiu Dar um ataque Dragão Aleatório Mano Tudo Por que ele decidiu Nice Mano Partida da hora Mano Partida da hora Vou até mais uma Pra ver se a gente acha Se for troll Eu encerro por aqui Então Se Se Ah É Chega Tudo bem que o cara tem um lendário Pica Mas não 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 Sword Dance Tá porra Ele ficou Nice Com o Crash Ih Tá porra Dando da porra Véi Liquidation Tchau Mano Hydro Vortex Direto Pode dar Dynamegas Aí O seu Coro Que é um ataque De Água Mais 2 Nice Arrancou pra caramba Mano Por que ele insiste No ataque Steel Contra Contra o Arceus Véi Max Mark Storm Boa Pra evitar Priority Mas ele morreu Pela Life Orb Né Então Eu vou entrar Com o Ground Eu tô com medo Da Maguerna Não foi exatamente Ele Scream Ah Não Aí não Aí não Eu também Não Ajudei Né Já sei o que fazer Ele só tem Close Combat Eu tenho Earth Power Então E a Light Screen Já tá acabando Então Ah mano Pelo amor de Deus Ele tem Ele escondeu O Archarge Véi Ah Vá pra bosta Aí Fudeu Eu não esperava Por que ele não deu O Archarge Direto Mano Life Ah não Eu ia falar Life Orb Max Flair Paciência Screens Weakness Policy Ah Meu Pai Ah Mas é Malenta Lerrou Lerrou E dessa forma Eu Acabo Com o vídeo De hoje Errou Dessa vez A Archeus Gang Véi Ai Véi Archeus Gang Is No way Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem sua sugestão É isso Se gostou Deixem seu gostei E a gente vê vocês No próximo episódio Da nossa série E tem um ótimo dia E tem um ótimo dia E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL